Oi, o vídeo de hoje vai mostrar duas formas rápidas de resolver o problema do zíper que fica abrindo toda hora. Para você que está sem tempo de deixar a calça na costureira para trocar o zíper. Para a primeira forma, você vai precisar de um ganchinho, daqueles de prender o fecho do sutiã. Você pode comprar um novo em um bazar de costura ou tirar de um sutiã velho. Feche o zíper e veja a melhor altura para costurar o gancho. Aí é só costurar e lembrar de prender o zíper do ganchinho quando for fechar ele. A segunda forma é para você que não tem um sutiã para retirar o ganchinho ou um bazar perto de casa para comprar um fecho de sutiã. Nesse caso, você vai precisar de uma argola de chaveiro. É só passar a argola no buraco do zíper e prender ele no botão da calça para o zíper parar de cair. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like. E se quiser ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.